Música Vrauuu Tá piscando, tá gravando rapaziada Vem que vem Deixa o like baruto aí ó Vamo que vamo Voltando aí de um aniversário do Do meu amigo João Vitor Vamo pra casa né rapaziada Que tá frio, tá ventando hein Só vamo Porque tá ligado né Guarda mais isso aí Deixa eu cortar pra cá Vamo pra que tá frio mano Você é louco, mas frio Aí Só vamo rapaziada Deixa seu like baruto Só vamo rapaziada Vou botar aqui atrás Vamo com cautela aqui né rapaziada Olha o meu taca quase bateu no meio Assim ó Vixi aqui tá mó trânsito hein Não acredito nisso rapaziada Vou fazer o que O Space Fox vai parar ali Não O Space Fox Ah vou fazer o impossível aqui Olha o que tá Olha o que tá aqui Piloto filho Piloto 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 Que isso é louco Ficar esperando ele é embaçado É embaçado Até abrir e demora Meio século Não sei se esse motor que é louco Vai aparecer aqui Ah ele curtou que nem um louco Vou esperar rapaziada 18 graus 11 e 10 Só vamo abrir o sinal Olha o que não Corta baixo e sai Olha o subindo no baluto Nossa menina Com vontade de ir lá e falar Mano vocês tem Vocês ficar com medo Meu Deus Deixa eu falar aqui maroto rapaziada Comenta Compartilha Um salve salve pro João Fez 1.7 aí rapaziada Vamo que vamo Falou Fui Até o próximo vídeo